Bom dia a todos, estamos aqui com mais uma apresentação da semana de DC6. A gente está com uma apresentação agora presencial e também transmitida pelo YouTube. Então, está sendo um grande prazer fazer essa apresentação com familiares, amigos, presentes e outros tantos que vão estar ali nos comentários também, podendo assistir. Então, a gente vai agora apresentar o trabalho da Rafaela Esmarzaro, Festology, Ilustração, Moda e Mitologia. A Rafaela vai ter uma linda banca composta pela Cristiane Mello. Cristiane Mello é formada no curso aqui na Escola de Belas Artes e é mestre em Communications Design pelo Pratt Institute em Nova York. Ela desenvolveu vários projetos gráficos e trabalhou como designer nas empresas HarperCollins Publisher e atualmente é sócia diretora do Instituto Versalete. Compondo a banca também temos a professora Irene Peixoto, nossa querida professora da casa também, que sempre contribui imensamente nos projetos, com todos os comentários e sugestões. Então, a gente vai dar a palavra para a Rafaela começar a apresentar. A Rafaela tem 20 minutos e depois a gente passa para as considerações da Lama. A Rafaela é um pequeno detalhe. Bom dia, eu vou apresentar meu projeto Festology. e o objetivo do projeto é unir ilustração em modo folclore e como forma de difundir mais informações sobre outras culturas e também que as pessoas possam ter um aprendizado diferente. Muitas vezes são culturas que as pessoas não têm contato, então eu queria ter essa oportunidade de poder divulgar um pouquinho mais sobre. Eu tive como ponto de partida o Japão, eu tive muito contato desde pequena com animações, então eu acabei indo para esse lado dos mangás e dos animes e tendo um contato com a cultura japonesa e eu decidi trazer o Japão como meu primeiro ponto de atuação. Então, de forma mais definida, eu vou trabalhar com ilustração, moda de rua japonesa dos anos 2000 e Yoka. Para desenvolver o projeto, eu comecei fazendo uma pesquisa breve sobre folclore. O folclore, de forma geral, ele deriva da inspiração folclore, criada pelo escritor William John Thomas, folclore significando povo e lore conhecimento. Então, ele basicamente seria o saber tradicional do povo. Tem muita discussão sobre o folclore, existem muitas discordâncias, mas ultimamente certas concordâncias foram chegadas entre os pesquisadores. E no Brasil, segundo a Comissão Nacional de Folclore, o folclore é o conjunto das criações culturais de uma comunidade, baseado nas suas tradições expressas individual ou coletivamente, representativo de sua identidade social. Então, basicamente, o folclore, ele vai vir representando tudo aquilo de um povo, sejam as danças, as músicas, as brincadeiras, as histórias. E ele é formado pelo povo e ele se modifica através do povo, seja em localidades diferentes, seja passando de geração para geração, seja em épocas diferentes, estações diferentes do ano, que pode acabar mudando uma história ou uma situação. Então, a gente tem essa parte mutável do folclore, que realmente está sempre se modificando e sendo criados novos, assim como resgatados antigos. No Japão, o folclore vem de uma união de diferentes tradições, muito influenciadas pelo Shintoísmo e pelo Budismo. O Shintoísmo se originou no Japão, ele é a espiritualidade tradicional do Japão, enquanto o Budismo foi introduzido. E isso acabou sendo muito importante, porque ele trouxe muitas influências para o folclore de outros países, como Índia, China e Coreia. E, por conta disso, a gente tem os casos das diferentes histórias, que muitas vezes são parecidas nesses quatro países, e que, na real, elas têm uma pequena diferença, que às vezes é alguma coisa muito sutil, mas que vem justamente dessa influência, que quando a história é introduzida e passada através da religião para outros países, elas se modificam, de certa forma, mas a base da história continua mesmo. Com o tempo, as criaturas começaram a precisar de uma forma para serem identificadas, porque antigamente elas eram criaturas que não eram vistas ao olho humano. Só que, com o desenvolvimento das ilustrações, da cultura e tudo mais, o Japão sentiu uma necessidade de começar a representar essas criaturas, e, com isso, começaram a surgir os primeiros bestiários feitos pelos folcloristas e ilustradores. E, com o tempo, eles meio que procuraram uma palavra para poder englobar, um termo guarda-chuva, para eles poderem chamar todas as criaturas. E esse termo que eles chegaram foi o Yokai, formado pelos dois kandis, Yô, significando cativante, encantador e calamidade, e Kai, significando mistério e maravilha. O Yokai vai representar monstros, vai representar demônios, espíritos, fantasmas, fenômenos naturais, e, basicamente, ele vai englobar tudo aquilo que é considerado sobrenatural e acontecimentos sem explicação. Até no japonês é uma palavra difícil de você limitar, realmente, o que é um Yokai e o que não é um Yokai. Então, eles meio que, realmente, usam como um termo guarda-chuva para qualquer coisa que você não tenha explicação, um Yokai. Teve um certo momento em que o Japão começou a se distanciar um pouco dessa cultura dos Yokai, mas, no pós-guerra, a gente teve o chamado do Yokai Boom, que foi esse resgate dos Yokais que estava como se fosse um passado esquecido, supersticioso. Ele se deu, principalmente, pelo artista Shigeru Mizuki, com a história dele, Gegege no Kitaro, que conta as aventuras do personagem Kitaro e seus amigos Yokai. E essa história acabou ficando muito famosa e os Yokais meio que caíram na mão do povo. Então, eles começaram a aparecer em vários mangás, vários animes, filmes. A pesquisa sobre o Yokai voltou a ser muito mais forte e isso tornou eles visíveis e comercialmente rentáveis, fazendo com que eles se tornassem uma parte permanente da cultura japonesa. Então, isso é algo que você percebe até hoje em dia. Você vai para o Japão e você vê que as pessoas realmente têm uma profundidade muito forte. Até hoje, eles fazem obras que tenham os Yokais envolvidos. seja um personagem só como uma obra focada em Yokais. Então, é bem interessante de ver que eles continuam realmente com essa proximidade muito grande para algo que eles resgataram, que estava sendo perdido e voltou realmente de uma forma que para ficar permanentemente. Depois, eu acabei entrando um pouquinho na pesquisa de moda também, para eu poder ter mais informações sobre a moda de rua japonesa. E na pesquisa, eu cheguei na conclusão que Harajuku foi a origem e centro da street fashion japonesa. Isso se deu principalmente pelo fato de ela se tornar um ponto de encontro de muitos jovens. E esses jovens, eles queriam quebrar regras através da roupa. Eles queriam encontrar grupos para eles poderem se comunicar e se sentir pertencentes. Então, através desses grupos, eles foram criando diversas tendências com as roupas e essas tendências foram se tornando subculturas. E tudo isso foi se tornando uma forma de comunicação e um grande centro cultural de moda em que as pessoas tentavam realmente mostrar o seu eu através da roupa. E isso facilitou também no pós-guerra, que permitiu que pequenos designers também crescessem como uma loja grande. Porque o risco de ter uma loja era tão grande quanto você ser um pequeno empreendedor. Então, isso abriu portas para as pessoas poderem criar novas roupas e tirar um pouco a liderança do mercado das grandes lojas, permitindo com que mais subculturas ainda surgissem assim. E essa divulgação das subculturas, ela na real só foi possível por conta das mídias. Porque nenhuma moda é difundida global ou localmente sem a ajuda da mídia. E o importante que ajudou foi a revista Fruits, criada pelo fotógrafo Shui Chiaoki, que se deparando com jovens nas ruas japonesas, ele viu toda aquela moda contra as regras e totalmente diferente do que ele era acostumado a ver. e ele decidiu começar a fotografar e serializar essas imagens numa revista, que posteriormente ela foi transformada em livros e esses livros, inclusive, foram parte importante de referência do projeto. E, infelizmente, com 20 anos da revista, ele decidiu terminar porque ele disse que não existiam mais jovens legais para fotografar. E isso é uma coisa realmente que deu para perceber porque as subculturas, elas são muito efêmeras. Elas surgem muito rápido e elas acabam muito rápido. Então, é complicado na subcultura realmente continuar esse tempo todo. Existem grupos que estão tentando meio que reviver certas subculturas, mas que você percebe que realmente teve uma mudança muito grande na moda de rua e aí é por isso mesmo também que eu decidi focar na moda de rua dos anos 2000, usando de referência a revista Flux. E aqui, a gente já entra na parte do projeto mesmo. Começando pelo nome, eu decidi criar um neologismo com duas palavras em inglês, fashion e mythology. eu queria em inglês justamente para poder ser mais fácil depois de difundir esse projeto para outros países, mas que ele não fique distante para o português, porque fashion já é uma palavra que a gente acaba tendo muito contato no dia a dia e mitologia é um cognato, então já tem uma certa proximidade com a pronúncia e com a escrita e dessa forma eu cheguei no nome fashionology. Com o nome, eu comecei a desenvolver a logo do projeto para acompanhar as peças e eu usei a fonte Lula Clean Bold porque eu queria uma fonte simples e que ela ainda pudesse ter um certo peso, mas que ela não fosse prejudicar e nem chamar atenção em relação às demais partes do projeto. Eu fiz uma versão horizontal e uma versão um pouco mais quadrada. e quanto ao formato, inicialmente, eu queria muito produzir um artbook, uma função de artbook em enciclopédia. Eu queria que ele fosse um livro em que eu pudesse passar essas ilustrações junto com as informações que eu pesquisei sobre as yokai para que as pessoas pudessem ter um aprendizado maior também e não só observar as ilustrações sem entender de fato o que estava acontecendo no médico. Só que eu achei alguns problemas com essa ideia do livro. Eu precisaria de um grupo pré-determinado para ser lançado e isso eu tornaria o projeto muito engessado. Ele não ia me permitir adições. Se eu quisesse criar uma nova ilustração, eu ia precisar produzir um novo grupo de ilustrações para lançar uma nova edição desse livro, dessa zine ou desse encadernado. Então, isso acabou meio que impedindo de continuar com essa ideia e eu decidi trocar para pôsteres em tamanho A3 ou A4 e um site de apoio. Por que o site de apoio? Eu preciso de um local onde eu possa transmitir essas informações para os professores. Eu pensei até em usar o verso do pôster, mas se a pessoa realmente quiser colar ele na parede, por exemplo, ela perde aquelas informações que estariam disponíveis a ela. Então, a melhor forma que eu encontrei de poder continuar transmitindo essas informações foi por um site de apoio. Então, ele vai me permitir sempre ter essa atualização e renovação, porque sempre que eu precisar, eu posso produzir um novo pôster e adicionar essa informação no site sem ter a presa a um grupo pré-determinado de criaturas. aqui agora sobre as referências e inspirações de moda. Elas são referências e inspirações tanto do projeto quanto minhas realmente também no dia a dia. Eu sempre fui muito inspirada pela Fruits e a Tokyo Fashion. A Tokyo Fashion é uma revista online que tem a mesma ideia que a Fruits tinha de documentar realmente a moda de rua de Tokyo. e eles têm essa ideia também de pegar e contar um pouco da história da pessoa e mostrar as roupas daquela pessoa. Então, eu sempre fui muito influenciada pelas fotos, eu sempre achei muito interessante porque eu sempre tive um interesse muito grande por moda também. E também a trend do Outfit of the Day que seria basicamente o look do dia, que é uma trend que surgiu para você mostrar o seu modelito e ela acabou sendo muito adotada pelos artistas que também começaram a desenhar esses looks e muitas vezes passando ali um pouquinho de si nas ilustrações e também estilizando e é algo que eu sempre usei muito de referência nos meus trabalhos. De arte, dois livros que me inspiraram muito que inclusive foram eles que me deram a ideia inicial de fazer um artbook que foi o The Art of Tanaka e o Outfit of the Day. Eles são da mesma série do Fashion Illustration Book que eles reúnem ilustrações. No caso, o Art of Tanaka ele realmente reúne ilustrações do artista Tanaka e o Outfit of the Day ele é uma coletânea de diversos artistas seguindo a trend de mostrar desenhar realmente o seu look do dia. E tem também artistas, a artista brasileira Krati Suki e a artista que ela tem o hábito de desenhar personagens que já existem e meio que recriar a roupa deles seguindo a roupa original do personagem e também essa questão de desenhar os looks do dia. E isso sempre me influenciou bastante que foram coisas que eu sempre gostei de trazer. E aí eu trouxe até alguns exemplos de ilustrações autorais. A primeira seria um seguindo a trend do Outfit of the Day e as outras são fanarts de personagens já existentes. A gente tem a Jessie James de Pokémon a Lucina de Fire Emblem e a Ningguan de Genshin. E todos eles eu quis pegar o personagem e recriar a roupa deles colocando um toque meu. Então sempre conversando muito com as referências que eu fui juntando ao longo da vida. E por fim as referências de Yokai que sem elas realmente eu não teria a base do meu trabalho que foi o material encontrado no site yokai.com feito pelo Matthew Meyer que ele tem um projeto muito interessante que é como se fosse uma enciclopédia que nunca acaba. Ele está sempre atualizando e adicionando novos yokai ao site e divulga isso gratuitamente ao público. Eventualmente ele faz versões encadernadas compilando um certo número de yokai que ele já lançou e ele sempre cria uma ilustração junto com as informações. E nessas informações ele coloca habitat, dieta, característica, origem da lenda. Então ele tenta de uma forma bem completa passar essas histórias dos yokais e muitas vezes os yokais que não são tão conhecidos ao público de uma forma também ali a educar as pessoas. Para poder chegar na lista das yokais utilizadas eu tive que passar por um critério de seleção. Então o primeiro foi as criaturas usadas no site yokai.com depois contidas no primeiro livro que ele lançou que possuía 100 yokais separei figuras femininas ou que tivessem uma versão feminina e uma variedade de personalidades e histórias para eu conseguir ter uma variedade de ilustrações no final. A lista que eu cheguei foram com nove yokais e oito ilustrações porque duas yokais vão ser trabalhadas juntas para elas serem uma variação de uma mesma história. E elas foram Aulondon, Roneona, Jorogomo, Kijo, Kutsakiona, Nureonago, Nureona e Hokurokubi e Nokekubi. Eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes com elas mais na frente, mas aí a listinha das yokais. Para o mood board eu decidi já seguir um pouco da estética do que eu queria trazer para as ilustrações. Eu fiz uma colagem com algumas referências de ilustrações de outros artistas com as ilustrações dos yokais, as fotos da moda de rua e alguns pôsteres que me inspiraram no início do desenvolvimento do projeto, junto com esses arabescos de uma forma mais lúdica e decorações que era algo que eu queria poder trazer para os pôsteres. Eu tive também que fazer uma análise da moda de rua para eu poder definir melhor como eu ia lidar com essas roupas nas ilustrações e eu percebi que eles estavam em muitas camadas com diferentes tamanhos, diferentes cores, estampas, tem sempre um volume muito grande de roupa, muitos acessórios, tem os sapatos com design singulares, normalmente com plataformas, sapatos diferentes que você nunca viu antes, muita customização justamente para poder passar essa ideia do seu próprio eu através da roupa e estilos únicos que como é tudo muito customizado, é difícil de você encontrar uma pessoa com uma roupa em um estilo igual a de outra pessoa. Já para a estética das ilustrações, eu acabei definindo a yokai como o elemento principal e por conta das características do modulismo japonês e por ela ter muita informação, eu achei melhor trabalhar com fundo neutro e simples para não ter nenhum conflito de informações e entrar com dois quadros simulando polaroides onde eu pudesse colocar mais detalhes fazendo referência àquela yokai. Um deles seria uma polaroide com um detalhe importante e a outra com uma versão tib da yokai e o tib seria basicamente uma versão estilizada em que o corpinho é basicamente do tamanho da cabeça do personagem. Alguns elementos decorativos como objetos e símbolos, palavras-chave, isso tudo sempre conversando com a história daquela yokai e também eu queria entrar com o idioma japonês e inglês através do nome da yokai que eu entro com o nome em kanji e o nome em romaji e o inglês entra no lugar das palavras-chave. Para o processo de criação eu tenho algumas etapas, eu começo com a pesquisa e levantamento de informações basicamente eu seleciono palavras-chave e informações importantes para guiar o caminho todo desse processo eu seleciono as referências visuais e as palavras-chave diretamente do texto original e a partir disso eu defino o rascunho e parto para a finalização das ilustrações. E aqui nós temos os pôsteres finalizados. A primeira delas é a Núria Onago que eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe nela a tradução é Garota Molhada e a lenda conta que a Núria Onago ela é ela sempre aparece como se fosse uma menina nua num pântano ou numa ouzona azul e no momento que um viajante passa por ela ele decide ajudar aquela figura ele acha que às vezes ela pode ser uma pessoa perdida uma pessoa que se machucou e no momento que ele chega para interagir com a Núria Onago ela sorri para esse viajante se o viajante retribuir esse sorriso ela passa a seguir o viajante para o resto da vida dele ela não é de fato ela não faz nada ativamente para atacar ou machucar a pessoa mas o fato dela estar seguindo uma pessoa pelo resto da vida dessa pessoa e segundo as lendas ela fede a pântano já é o suficiente para realmente ser uma coisa que pode acabar com a vida de alguém então ela não faz nada diretamente à pessoa mas indiretamente e ela faz isso porque a dieta dela é a atenção então ela precisa sempre estar recebendo a atenção e por isso ela se prende àquela pessoa esse aqui foi o mood board que eu selecionei dela eu coloquei a ilustração do site do Matthew com algumas roupas que eu achei que poderiam ser interessantes e algumas referências de água e aqui um pouquinho dos detalhes que então eu quis tentar trazer a nudez de uma forma possível com as transparências e com o tom nude da roupa também as folhas estampadas justamente para representar que muitas vezes ela tem folhas ou outras coisas de grudadas no corpo dela a blusa de renda a calça de renda representando como se fossem gotículas de água junto com a estampa de água do short ela usa um colar de um bonequinho justamente para representar a questão dela sempre andar seguir uma pessoa e as carinhas sorridentes para representar a dieta dela que seria a transição e nos detalhes da Polaroid eu decidi trazer o sorriso justamente por ser como se fosse a forma de ataque dela que seria muito importante e na versão tib dela eu também decidi fazer ela segurando um bonequinho meio que não vou soltar vou seguir pelo resto da minha vida a segunda foi a Rokorokubi e a Nukekubi que foi o caso das que eu trabalhei junto por serem variações de uma mesma lenda a Rokorokubi a tradução é pescoço de folia e a Nukekubi é pescoço removido as duas se tratam de uma maldição em que durante a noite ela ocorre só em mulheres e durante a noite a cabeça dessas mulheres se solta de seu corpo e vaga livremente no caso da Rokorokubi o pescoço dela se estica por isso o nome do pescoço de folia e ela vaga durante a noite procurando óleo de lâmpada para poder se alimentar enquanto a Nukekubi a cabeça ela realmente se solta totalmente do corpo permitindo que ela vague distâncias maiores e ela já é um pouco mais agressiva ela se alimenta de sangue e ela pode vir a morder pequenos animais e até humanos por conta disso as duas se tratam de uma maldição que muitas vezes caem sobre as mulheres por cometerem pecados contra os deuses ou contra a natureza só que muitas vezes pecados são cometidos pelos maridos ou pais dessas mulheres e por uma traição do destino na real a maldição cai sobre elas e eu separei o mood board e eu decidi fazer uma estética um pouco mais pesada para trazer essa questão um pouco da questão da versão mais agressiva e também dessa questão da traição e aqui os detalhes no kimono eu entrei com uma estampa do crânios e ossos de animais e humanos justamente para poder trazer a alimentação dela também eu quis colocar um colar representando como se fosse fumaça justamente para simular essa ideia da cabeça dela solta do corpo ao mesmo tempo com um cachecol que traz a transição do dia para a noite e o rosto no final simulando como se fosse um pescoço esticado decidi brincar também com a fumaça e o sangue nas meias calças enquanto a fumaça sobe e o sangue escorre a versão tib dela esconde o pescoço e enrola o cachecol representando como se fosse ela durante o dia no que ela é apenas uma mulher normal e não uma yokai e no detalhe eu decidi trazer a questão da traição do destino com uma d'água com uma d'água apunhalando as costas dela realmente mostrando essa questão de que não é ela que comete o pecado mas na real é uma opção que cai sobre ela as próximas eu vou passar um pouco mais rápido essa aqui é a Ondon que seria a lanterna azul a Roneona mulher-usso de Orogumô que seria a noiva amarradora ou alternativamente a aranha prostituta Kiju é outra ou demônio mulher Kutsakiona mulher da boca portada e por último a Noreona que é a mulher molhada essas foram as oito ilustrações que eu desenvolvi como os postres para o projeto e o site que eu tive a necessidade de passar essas informações e essas descrições das Yocais e também as próprias ilustrações e ele pode ser acessado através do QR Code presente nos postres como também através do link porque ele funciona como uma forma independente como se fosse um portfólio enciclopédia então isso facilita para que qualquer pessoa do mundo possa acessar e não somente a pessoa que possuir o postre claro que eu quero muito que as pessoas consigam ter acesso a esses postres mas nem sempre é possível então eu também precisava de uma forma que elas conseguissem chegar nesse projeto sem ser através do postre para a estética do site eu decidi seguir a mesma ideia do fundo claro neutro e simples das ilustrações justamente para não ter o conflito das informações um design simples a página inicial ela tem uma prévia das ilustrações é um carrossel que fica passando automaticamente já dando uma ideia do projeto o cabeçalho composto das polaroides e foi justamente por isso que eu desenvolvi a logo também no formato um pouco mais quadrado justamente para fazer essa brincadeira com as polaroides as páginas formativas elas possuem dois idiomas o português e o inglês exceto nas descrições das yokai que o texto ele foi traduzido no material disponibilizado pelo Matthew Maier com devido a autorização do autor só que eu não poderia usar o texto original dele e eu também queria de certa forma poder fazer com que as pessoas alcançassem o site dele então ao final da explicação em português existe uma informação em inglês com um link direcionando aquela yokai no site do Matthew Maier então as pessoas conseguem ter a informação em inglês caso necessário e também conhecer um pouquinho mais do trabalho dele e as ilustrações elas são reunidas em ordem alfabética também para facilitar a localização de alguma criatura específica eu decidi também criar itens complementares que eu acabo participando muito de eventos no verbo dos artistas e eu pretendo comercializar essas ilustrações nos eventos e é sempre interessante trazer algum item que possa ser vendido junto com aquela ilustração e um item que as pessoas gostam muito são adesivos então eu decidi fazer adesivos das polaroides das yokai e eles não vão ser vendidos no conjunto específico as pessoas vão poder montar o seu próprio conjunto trazendo um pouquinho daquela da ideia da moda de rua japonesa que era cada um fazer a sua roupa e meio que construir ali a sua personalidade a forma que você queria passar para o mundo então as pessoas podem montar o seu próprio conjunto da forma que elas mais se identificarem eu produzi também o marca páginas de forma a divulgar o trabalho onde também tem o QR Code que a pessoa pode acessar e é isso Obrigada Rafaela parabéns pela apresentação então primeiro eu vou convidar a professora Cristiane Animelo foi a nossa professora da casa do mês substituta pode vir Cristiane muito obrigada pela participação bom dia primeiro agradecer o convite da Rafaela da Raquel sempre um prazer estar aqui com vocês e finalmente rever a Raquel presencialmente dentro de tantas bancas online então parabenizar as duas pelo trabalho Rafa realmente sua pesquisa é fantástica eu aprendi muito com o trabalho e dá para perceber na leitura da monografia sua paixão pelo tema que permitiu a sua imersão e como isso provavelmente toda essa influência que você teve que você descreve na monografia da cultura oriental como um todo permitiu que você construísse um projeto tão complexo tão elaborado cheio de camadas e de conexões e que culmina nesses posters mas que também tem o site então realmente parabéns eu acho que você está conseguindo conduir muito êxito eu queria ressaltar algumas coisas da pesquisa a importância do resgate da cultura nacional quando você fala da história e como essa questão do folclore foi importante nesse momento de pós-guerra para o Japão e como é importante para todos os países para todas as culturas a gente ter essa valorização do folclore regional queria falar que a monografia foi muito bem escrita muito bem estruturada que você consegue documentar o seu processo muito bem e eu acredito que você já tenha como você falou você já tinha isso dentro da sua vida pessoal já era um assunto que te interessava mas você conseguiu com um olhar de pesquisadora transformar um gosto pessoal um interesse pessoal em um projeto de pesquisa então parabéns parabéns para a Raquel por esse trabalho a única coisa até difícil criticar porque são tantas camadas que você trouxe na monografia e tantas que você fez conexão entre três coisas muito importantes e com muita muitas informações mas eu senti falta de você mencionar o e o que o e porque quando eu vi em primeiro posto eu falei nossa parece mas não vou pelo traço e aí claro me remeti ao e o que o e e fui pesquisar as ilustrações do neto que ele claramente se inspira no que o e e assim uma crítica muito pontual porque eu entendo que o trabalho que você teve para coletar todas as informações e para conectar todo o seu trabalho foi muito grande isso é posterior mesmo monografia se for possível me incluir, se não, para a tua vida como pesquisadora, né, porque você está pesquisando cultura pop, mas trazendo o folclore, que é uma cultura mais tradicional, e é normal, a gente às vezes não dá conta de fazer tudo, mas eu acho importante inserir, porque, inclusive, o Kyoé, ele representou muitos locais, né, no século XVIII, então, tem alguns livros sobre isso, como o Irokay é representado por o Kyoé, então, acho que valeria a pena você incluir, e valeria a pena você pesquisar mais sobre o assunto, já que a tua área de pesquisa é cultura oriental, e sobre, especificamente, sobre o pôster, Ah, eles estão aqui, que ótimo, fica mais fácil, né, eu acho que você conseguiu traduzir muito bem a estética do fashion e da mitologia no pôster, porque, como você comentou, são várias camadas, né, e também essa questão da expressividade pessoal, né, da customização e da subcultura, que é trazida ali para, de uma maneira, subverter, né, a grande indústria de moda, né, então, eu acho que está muito bem representado no ponto final. Como peça de comunicação visual, eu tenho só algumas sugestões, porque tem muitos elementos, eu acho que você conseguiu muito bem juntar todos aqui, mas as polaroides, principalmente o tib, que é muito foco, né, o olho vai direto para ali, porque o enquadramento é maior, eu acho que precisa trabalhar um pouco essa hierarquia e a questão dos planos. Eu não sei como, não tem a solução, mas talvez na escala, talvez diminuir um pouco a polaroide, ou rebaixar um pouco, fazer um teste, talvez o tib e o detalhe serem mais monocromáticos para a personagem em primeiro plano, porque é difícil quando a gente faz a pesquisa, a gente se apega a tudo, está tudo muito bom, então você quer colocar tudo no pôster, mas acaba que a personagem principal e a roupa, que é excelente, aliás, eu adorei os vestidos, quero comentar. Você tem um talento para um desenho de moda muito grande, ele acaba ficando um pouco ofuscado pelas polaroides, então, assim, é mais um exercício de uma experimentação que você pode fazer, de rebaixar um pouco, principalmente porque você coloca que esses são itens adicionais, eles têm vida independente, então você tem um site que é fantástico, eu adorei a história do site, o site está muito bom, está navegado, está com uma interface muito legal, e eu achei muito interessante o recorte que você fez no site, nas verticais, você recortou o post mais verticalmente, e deu mais destaque para a personagem principal, foi aí também que eu percebi, era o que estava me incomodando um pouco no pôster, quando eu vi no site, no quadramento, onde a personagem de corpo inteiro, e o Caio de corpo inteiro, aparece mais, que eu vi que no pôster, no formato proporcional ao atriz, você precisava talvez trabalhar um pouco essa questão da hierarquia, porque realmente, o olho vai direto, principalmente para o tíbia, porque ele chama mais atenção, e aí depois é que você vai, é uma questão de escolha, eu imagino, eu estou deduzindo que a sua prioridade seria a, o Caio de corpo inteiro, com a, eu chamo até de indumentária, porque é tão cheia de simbolismo, para mim você criou, não entendo muito de moda, mas essa subcultura, ela traz uma especificidade que para mim vai além da moda, é uma indumentária, porque ela é carregada de simbolismo, de história, então, isso é fantástico, você explicou uma só, mas o André Filipe se explica todas, as suas escolhas foram muito apropriadas e muito relevantes, você fez uma tradução do mídia para a indumentária, para a roupa, então, é fascinante, eu realmente espero que você siga com esse projeto, eu vi que nas suas considerações finais, você falou de trazer para o qual é brasileiro, já fiquei imaginando, né, como seria rico, e parabéns, só tenho elogios, esses pequenos comentários, ah, um outro comentário também sobre o fundo, eu vi que você também usou o fundo quadriculado na tua apresentação, mas isso você, eu não sei se eu perdi, mas não menciona na monografia, você fala que é um fundo neutro, mas eu não entendi muito bem o quadriculado, talvez seja essa questão do desenho de moda, fiquei buscando justificativas, né, mas eu acho que ele é interessante, e talvez para uma outra coleção você procurar um outro fundo, fundo, e também testar em fundos, o fundo neutro não necessariamente é só o fundo claro, se você usar um fundo escuro, mas você é neutro, e você pode dar mais contraste, e trazer mais um simbolismo, e mais uma conceituação, mais um conceito para algumas personagens, né, pensar em fazer essa experimentação na cor do fundo, talvez também traga uma, assim, para uma nova coleção, você não perder unidade visual como esse, mas dar uma outra identidade, né, um outro visual. Então, parabéns, eu acho que é muito pertinente, eu geralmente, né, não, a gente não recomenda em aulas de tipografia que a pessoa escreva, mas aqui nesse caso, escreva na vertical, mas nesse caso é super pertinente, porque, né, o kanji, o kanji, se escreve de cima para baixo, então, eu acho que aqui ficou muito pertinente, esses elementos secundários estão muito bem resolvidos, é só os dois elementos principais, a polaroide e a personagem, que eu acho que precisa trabalhar um pouco. Falei bastante, obrigada, parabéns. Muito obrigada, Cris, vou passar então a palavra para a Irene, fazer os comentários, nossa voz interna. Posição interna. Bom, obrigado por participar, muito bom estarmos aqui presencialmente, novamente, nessa situação de um pouco híbrida, né, mas acho que é legal ter essa, essa parte também, o stream-ar, manter isso no YouTube, tá, gostei muito, tá, muitos dos meus comentários têm afinidade com o que a Cristiane falou, tá, mas principalmente, assim, aprendi muito também, porque é uma cultura que a gente não tem muito acesso, né, fiquei muito impressionada com a sua capacidade de pesquisa, exatamente isso, né, de você trazer uma paixão, que é uma coisa pessoal sua, e você conseguiu fazer isso, ser interessante para outras pessoas, eu acho que essa que é a característica boa da pesquisa, né, quando você consegue realmente tornar um assunto que é próprio, né, fascinante para mais pessoas, e você traz isso muito bem. A moda japonesa é muito curiosa mesmo, né, quer dizer, eu não conheço profundamente, mas as poucas vezes que eu peguei e vi, eles têm uma maneira muito, é uma forma muito contestatória, né, de uma sociedade que é muito conservadora, muito fechada, então os jovens, eles vêm mesmo, né, colocando o pé na porta ali, aparecendo com as roupas mais estranhas possíveis, mas eu não tinha linkado isso à questão do yokai. Então, eu achei muito interessante quando você trouxe isso também, porque eu acredito que talvez isso passe por eles também, não ficou exatamente claro se é apenas uma junção sua ou se eles também fazem isso costumeiramente nas roupas dele, tá, mas os desenhos estão lindos, a sua vocação para estilista, acho que é algo que você deve pensar, efetivamente, porque as roupas são muito interessantes, o desenho está muito bem elaborado, tá, e o que chama atenção, como a Cristiane falou, né, é uma pesquisa profunda, você relaciona pontos importantes para justificar o teu trabalho, isso é até muito interessante para outros alunos que estejam fazendo TCC, porque toda a parte teórica, ela tem que servir ao projeto prático, né, nós somos um programa teórico prático, então a gente pergunta, como é que se dá essa passagem da teoria para a prática, é muito da maneira como você fez, todos os elementos, tudo que você elecou na tua parte teórica, foi fomento, foi inspiração, foi ferramentas que você usou, técnico que você usou, para trabalhar, desenvolver o teu trabalho, o teu trabalho prático, tá, isso é muito bom, né, eu estava muito visível na tua pesquisa, tá, em relação ao posto, eu ia fazer um comentário bastante, dois comentários bastante semelhantes, tá, uma é a questão do figura e fundo, realmente, né, então você tem que definir qual é a tua figura, a gente, eu suponho também que seja, é que está muito bonito, tá, aquele ponto de olho aqui está muito bonito, mas você pode realmente, porque como são formas muito fortes, o teu olho fica, é aquela lei básica do contraste, né, uma coisa chama muita atenção, outra, você tem que dar uma apagadinha, para que venha, realmente, essa questão da figura e fundo, seja priorizada, e também a letra empilhada, né, então, lembro, um dela é luto, né, que ela brinca, né, justamente, a diferença da escrita oriental, para a escrita ocidental, mas, neste caso, evidentemente, tem toda a adequação, então, fica até divertido, você vê lá, as palavras escritas, não é que nem os orientais leigos, de cima para baixo, na verticalidade, tá, mas muito bom, eu acho que você fez um excelente trabalho, gostei de ver também, nas considerações finais, fiquei também imaginando, como será interessante, se você se apropriar dos mitos nacionais, tem mitos lindos, vão dar roupas maravilhosas, eu acho que, certamente, seria um próximo trabalho, para você dar adiante, aí a ideia do site também, funcionou muito bem, em relação ao livro, apesar de eu adorar livros, evidentemente, mas, eu fiquei pensando, tem razão, por um projeto que se quer, uma continuidade, o site é muito mais, você tem uma possibilidade, de chegar nas pessoas, com muito mais, enfim, distância, com mais facilidade, e, realmente, você vai poder, dar continuidade, inclusive, a continuidade a outros mitos, que acho que isso pode ser, uma característica sua, até, como estilista, eu acho que é bastante interessante, ter uma noção, de criação de roupa, que fuja um pouco, né, do verão, e o inverno, sobretudo europeu, né, que vem de fora, e partir, realmente, de algo que seja, genuinamente brasileiro, tratando os nossos mitos, acho que é um trabalho, muito bonito para ser feito, parabéns, obrigada, Raquel, parabéns para todos, aí, que estavam convidos, por hoje, Obrigada, Irene, antes de a gente encerrar, a Rafaela, você quer falar, algumas palavras, quer fazer algum comentário? Não? Bem, então, eu tenho alguns comentários, eu acho que, assim, esse processo foi muito interessante, com a Rafaela, né, eu acho que a Rafaela se descobriu, pesquisadora, eu fico muito feliz com os comentários, inclusive, da banca, o que a Rafaela falava assim, ai meu Deus, a escrita, e, assim, foi um processo, acho que de descoberta, né, porque eu acho que você fez um trabalho muito bom, em termos de texto, estrutura, né, e eu acho que você tem muito potencial, eu super sugiro que você continue, pesquisando, de repente, pensa no mestrado, aí no futuro, é, ah, sim, 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 eu acho que pode pensar, e queria falar como que é muito legal, trabalhar, quando o aluno trabalha com a paixão, né, então, quando a Rafaela chegou com esse tema, assim, era um tema, assim, realmente, queria muito trabalhar, e um questionamento que a gente sempre fazia, né, a questão, né, de, ah, mas cultura japonesa, né, não seria o caso da cultura brasileira, mas a gente também é a maior colônia do Japão, fora, né, do Japão, então, assim, também tem muito a ver, né, com a nossa própria história, então, parabéns, Rafaela, pelo trabalho, fecha com chave de ouro, de uma pessoa que queria fazer questão de apresentar no presencial, então, parabéns, e com isso, pessoal, encerro, né, a nossa apresentação da Rafaela, vamos continuar o resto do dia, e ainda com muitas outras apresentações, muito obrigada. Aplausos Aplausos Aplausos